Boa tarde, sejam bem-vindos à live de hoje. Hoje o tema vai ser gestão de ergonomia em frigoríficos. E tenho um convidado hoje para falar sobre gestão de ergonomia em frigoríficos, que é o Sérgio Coraza. Para quem não assistiu a live anterior, a gente já fez uma live falando sobre ergonomia em frigoríficos de uma maneira geral. Então o Sérgio falou muito sobre NR17, tópicos importantes, em dicionário de ergonomia na NR36, perdão, NR36 de frigoríficos. E aí quando ele foi falar sobre a gestão, o tempo da live, que é de uma hora, acabou. E aí ficou bem rapidinho lá no final, falou superficialmente porque o tempo ia acabar. E aí atendendo a pedidos, voltamos aqui no Ao Vivo para falar só sobre gestão de ergonomia em frigoríficos. Então vamos ver se agora dá certo aqui de chamar o Sérgio. Tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo. Sérgio, tem várias pessoas aqui que estavam aqui quando a gente fez a live, né? Mas algumas não estavam, né? E não viram a primeira live. Então só para contestar a gente, a gente já fez uma live específica de ergonomia em frigoríficos. Você falou bastante do NR36 e dos tópicos da análise ergonômica. Então se apresenta de novo, caso alguém não te conheça ainda. E aí hoje vamos focar na gestão de ergonomia em frigoríficos, que é a raiva que você vem fazendo ao longo dos anos. Eu sou uma boa tarde, eu sou o Sérgio Coraza, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em ergonomia, atuo na área de ergonomia aproximadamente 13, 14 anos, com consultorias. E trabalho CLT, uma empresa frigorífica de bovinos, há sete anos. Então a gente tem um pouquinho aí de experiência no ramo, né? De atividades frigoríficos para a gente estar batendo um papo hoje. Tô de bola. Manda ver aí na sua gestão o que você quer iniciar contando para a gente das suas experiências. Vamos lá. Pessoal, como a Débora já comentou, né? Na última live não deu para a gente concluir falando da gestão, né? Que eu acho que é o principal aí hoje, né? Não basta você ter uma análise ergonômica e aí você não conseguir resolver os problemas, né? Executar as melhorias, fazer a gestão realmente desses riscos, tá? E eu acho que o objetivo principal da empresa ter um profissional como nós na planta, né? Na empresa, é para conseguir estar fazendo o gerenciamento desses riscos ergonômicos, tá? Então eu vou comentar um pouco com vocês hoje sobre como eu faço a gestão nessas empresas, tá? Nessa empresa, no caso, em particular. Bom, não tem como a gente começar falando de gestão se a gente não falar da análise ergonômica, né? O principal documento aí que vai trabalhar com a ergonomia. Primeiro, identificar todas as situações anti-ergonômicas, né? Vamos dizer assim. Mapear tudo isso, tá? E o que eu recomendo para o pessoal para fazer a gestão dessa análise ergonômica? Que seja um documento, seja um documento fácil de atualizar, tá? Que seja um documento dinâmico, que não seja aquele documento engessado, encadernado, que você não consegue atualizar as análises, as melhorias, tá? Eu gosto muito de trabalhar com os formulários de análise ergonômica, né? Então, são as análises que eu vou fazer em determinada função. Eu, inclusive, eu deixo como um anexo do documento base da IT, tá? Então eu trabalho muito com o fichário, né? Esses formulários dentro de fichário. E quando tem adequação, melhoria, além da gente registrar, fazer uma nova análise, quantificar o que melhorou antes e o que melhorou depois. E aí eu vou falar um pouquinho sobre quantificar. Eu acho que, como os empresários gostam muito de números, né? Não basta a gente, às vezes, falar ali se o risco é leve, moderado ou elevado, né? Então é bacana a gente ter uma classificação de risco, tá? Para isso, pessoal, eu acabei adotando na minha análise ergonômica, na parte da conclusão, para me chegar no meu nível de risco, eu acabei compilando, tá? A FEMEA junto com a OSAS 18001 e a BS8800, tá? No qual eu consigo quantificar a situação encontrada lá. Porque nessa compilação, eu avalio dados como a probabilidade, a gravidade e o controle, tá? No qual aí, a questão da probabilidade, eu verifico se tem ocorrência, se tem queixas, se essas queixas são frequentes, se não são, tá? E ele me dá um score, ok? De 1 a 3. E a questão também da exposição do trabalhador ao risco. Se ele fica exposto 10%, 30% ou mais de 30%, tá? Outro item aí é a gravidade. Gravidade a gente avalia através aí das ferramentas, né? Podemos citar aí as isas, né? Mas eu avalio se ofereceu o risco, então. Se esse risco, ele gera, em risco de lesão, tá? De gerar uma lesão para o trabalhador, possível desenvolvimento de LED-Dort, ou não, tá? Então, também aí na gravidade, eu avalio esse item. E no item organização, está relacionado com, assim, o quanto existem bons planos de controle da empresa. Ou seja, medidas já estão sendo tomadas para que esse risco seja eliminado? Ou não, não tem medida nenhuma? Ou tem, por exemplo, um rodízio que você diminui o tempo de exposição? Então, dessa forma, eu consigo ter um score do meu nível de risco, e aí eu consigo classificar o risco em trivial, tolerável, moderado, substancial e intolerável, tá? Baseado nisso, a gente vai para o nosso plano de ação. No plano de ação, quando apresentar para a sua diretoria, gerência, você vai ter isso quantificado em números, tá? Um score. Então, por exemplo, assim, ah, hoje ali apresenta uma situação intolerável. Então, aquela situação deve ser priorizada de forma imediata, certo? Ah, eu tenho uma situação, vamos lá, uma prioridade média, né? Então, médio prazo, para executar. Vamos colocar aí de seis meses a um ano. Ah, o meu nível de risco, ele é trivial. Então, eu não tenho risco, ausência de risco, eu não preciso estar mexendo. Dessa forma, fica mais fácil de você apresentar isso para a sua diretoria e, consequentemente, conseguir sair dessa reunião, né? Dessa apresentação desse cronograma, com os prazos de execução. Isso é o mais importante, né? A saída ali, com todos os itens, com os seus prazos aí certinho. Se já aconteceu, nesse seu plano de ação, a empresa não aceitar a sugestão que não daria que você colocou e como que você, embora, assim, você até sendo CLT, acho que facilita, né? Mas, mesmo assim, se já aconteceu de você colocar uma sugestão e a empresa, os gestores, não querem essa sugestão. Entendi, entendi a pergunta. É, o que acontece é assim, por a gente ser CLT na empresa, geralmente, esses planos de ação, eu procuro apresentar a cada seis meses para a diretoria. Eu acho que é um tempo bom, que vários itens já foram implantados, a gente mostrar o andamento, né, desse cronograma, desse plano de ação, tá? E sempre é discutido, tá? Posteriormente, isso com manutenção, tá? Se é uma situação, a parte, a gente discute com o encarregado, se é viável ou não aquela implantação, né? Não que seja uma coisa engessada, né? Eu acho que é algo assim, a gente pode propor uma situação para eliminar o risco, mas não que seja somente aquela, né? Se a diretoria, às vezes, me der outras opções, né? Mas que consiga eliminar o risco para a gente, perfeito, né? Baseado em como trabalhar com a gestão na empresa, tá? No corpo da análise ergonômica, no documento base, a gente viu a necessidade de criar um programa de ergonomia. Ou seja, trabalhar a IT como um programa, tá? Então, a gente desenvolveu, tá? Um documento que está dentro, inserido dentro da análise ergonômica e junto com o PCMSO, porque é importante falar que esses documentos, eles têm que estar comunicáveis, né? Falando a mesma linguagem, tá? No qual esse programa de ergonomia vem falando, assim, o que é, quem são os responsáveis, o objetivo geral, o objetivo principal, né? Então, por exemplo, primeiro, o que é o programa de ergonomia? É um programa para gerenciar os riscos, certo? Conforme levantado na análise ergonômica. Os envolvidos do programa, atualmente, hoje, é o profissional ergonomista e o médico de trabalho. Hoje, quem faz esse gerenciamento dos riscos ergonômicos somos nós dois na empresa. Outra situação, outra questão, o objetivo geral, né? Estabelecer uma política preventiva para a saúde dos trabalhadores. E o objetivo específico, né? Estabelecer diretrizes para mapeamento, controle, eliminação e tratamento do quê? Da lere dorte, das queixas, do adoecimento do trabalhador. Então, você vai, dessa forma, deixando uma coisa mais clara, né? Para todos da empresa. É interessante divulgar isso, colocar no interior do setor o programa de ergonomia, o que é, né? Para que serve, quem são os envolvidos. Tudo isso que eu falei. Os trabalhadores têm que estar cientes, né? De quem é o fisioterapeuta lá dentro. Ir na planta, né? Aquela situação que você estava comentando esses dias, né? O profissional, sete anos na empresa e nunca foi para a planta. Não vai para a indústria, porque, às vezes, tem receio de contato com sangue, né? Então, assim, é muito importante. Não tem como você analisar nada se você não estiver no processo produtivo, tá? E desse programa, Debra, surgem as ações, tá? Que eu vou estar comentando um pouquinho das ações do programa. No programa, a gente cita sobre a vigilância ativa, tá? Então, o que seria a vigilância ativa, pessoal? Seria o censo de ergonomia, tá? Que a gente aplica com os colaboradores. É interessante esse censo a gente realizar de forma periódica também. Não só aí na análise, né? Inicial ou cada vez que vai atualizar a análise, mas aplicar para você ver como é que está as queixas dos trabalhadores, né? De dores, etc. E a questão de conforto, tá? A gente utiliza também, para a vigilância ativa, a avaliação cinésio funcional de forma periódica, tá? Então, também é feito aí, pode fazer anualmente ou semestralmente. Eu acho que semestralmente é bem difícil, dependendo da quantidade de trabalhador. Vai te ocupar um tempo muito grande, tá? Mais pra frente, a gente vai comentar um pouquinho sobre as avaliações cinesiológicas. E os questionários de fadiga, né? São, assim, são, vamos dizer, ferramentas que a gente consegue estar mapeando os pontos críticos da empresa e focar as ações aí de forma mais acertiva. Perfeito. Qual o questionário de fadiga que tu está utilizando hoje? Eu utilizo aquele questionário bipolar de fadiga. Conhece? Conheço. O trabalhador tem uma quantificação, né? Se tem dor, se não tem dor, ele vai quantificando. Bem fácil, aí depois de estar tabulando também. O pessoal quer saber o porte do frigorífico que você trabalha. Quantos funcionários e postos tem? 800, 800 funcionários. A gente costuma falar para frigorífico de bovino, é uma situação, assim, de um animal para cada funcionário, né? Então, geralmente, uma planta, quando tem 800 funcionários, abate mais ou menos a mesma quantidade. É mais ou menos isso, não que seja uma regra, tá? Mas a base é mais ou menos essa. Obrigada. Outro ponto... Nada. Outro ponto aí para a gente estar colocando são as vigilâncias passivas, tá? Que eu gosto muito de utilizar. A gente desenvolveu na empresa uma planilha epidemiológica de queixas, né? Óptimosculares, tá? Então, essa planilha é abastecida pela enfermeira do ambulatório, tá? Na ausência dela, os técnicos ali também devem ser orientados de como preencher essa planilha. Inclusive, toda a equipe de sede deve ter treinamentos, né? Para ter conhecimento aí das questões ergonômicas, tá? Bom, o que é importante, né? Os pontos relevantes dessa planilha. Vou dar algumas dicas aí. O setor, a função, a queixa que está apresentando, né? Se é dor no ombro, dor na lombar, tá? Se você conseguir ainda ter... Ah, há quanto tempo você está com essa dor, né? Porque tem funcionário, às vezes, que tem a dor há seis meses. E muitas vezes, o que acontecia antes, né? Vamos comentar um pouquinho. Antes, o pessoal ia no ambulatório da empresa pegar analgésico. Você não tinha o controle... Você tem, às vezes, o controle de entrega de medicamento, mas você não tinha o controle se era para a dor de cabeça, para a dor no ombro, né? E essa planilha, a gente consegue, de certa forma, identificar as reincidivas, né? Da mesma queixa. Então, por exemplo, a pessoa, às vezes, esforçou um pouquinho mais, está com desconforto lombar, uma vez, outra vez, devido ao esforço que fez no dia, é até aceitável. Agora, aquele trabalhador todo de ir lá, ou duas, três vezes na semana, ficar tomando analgésico, não está legal. Então, a gente precisa mapear, e essa seria uma vigilância passiva aí, ok? Nessa planilha, nós também colocamos a ação que é feita. Então, por exemplo, se entrega medicamento, tá? Ou então, quando é reincidiva, as ações são diferentes. Por exemplo, encaminhamento para fisioterapia, encaminhamento para avaliação médica, tá? Ou encaminhamento para especialista, né? Ou seja, vamos investigar isso mais a fundo. Quem alimenta é a enfermeira do trabalho? É que, assim, o setor ambulatório é interligado, o SESI, a gente é ambulatório. Então, é uma porta de acesso, duas janelas, né? Então, assim, praticamente, a gente tem contato. Quem chega no ambulatório, eu estou ali, os técnicos estão ali, a gente... Mas quem abastece mais, quem fica responsável por isso é a enfermeira. Mas nada impede aí do fisioterapeuta estar abastecendo, o ergonomista, tá? Dentro dessa planilha de controle, o interessante também é o quê? Geralmente, os frigoríficos costumam fazer uma reunião mensal com todos os líderes das áreas para mostrar os indicadores, tá? O pessoal da segurança mostra aí o indicador de acidentes, né? E é bacana a parte aí do pessoal da saúde estar apresentando essas situações das queixas. Então, quantas queixas foram apresentadas relacionadas a questões osteomusculares, né? Apresentar aí para os encarregados terem ciência, para os trabalhadores estão se queixando de dor, estão trabalhando com dor. Que alguma coisa... O porquê que está... Às vezes até assim, vamos dizer, o porquê que em determinado mês a gente teve um aumento, né? Do índice de queixa. O que mudou no processo? Teve um aumento da produção? Teve um desfalque de linha? Mudou a alteração de processo, de produto, tá? Então, assim, a gente consegue estar mapeando isso de uma forma bem interessante também. Show! Muito bacana aí. Outra situação que a gente... Outra ação que a gente utiliza é o formulário de restrição de atividade e função. Então, voltando lá na ação, quando é tomada, né? Às vezes a gente toma a ação eu e o médico junto. Então, a gente identificou que o trabalhador está com uma tendinite. O médico, muitas vezes, vai entrar aí indicando algum medicamento. E a gente acaba indicando o quê? Uma restrição de atividade. Tá? Então, por exemplo, o interessante é colocar qual a restrição. Então, o bom seria vocês formarem... Desenvolver uma estética, um formulário, tá? Formulário de restrição de atividade ou função. E aí você coloca ali, identifica o nome do trabalhador, o setor, né? Tudo certinho. Qual a restrição que esse trabalhador precisa ter. Então, por exemplo, lá... Diminuir números de ações técnicas ou evitar atividades com elevado número de ações técnicas, movimentos efetivos, né? Ou então, manuseio de carga, tá? E aí você, junto com o encarregado, você definir aonde esse trabalhador pode desenvolver a atividade lá dentro durante esse período que ele vai estar sob tratamento, tá? Na empresa. Tomando os medicamentos, fazendo fisioterapia. Por quê, Débora? Porque senão o resultado final dos medicamentos, da fisioterapia, acabam sendo lá eficazes. Por quê? Porque ele ainda está exposto ao risco. Outra situação é, às vezes, você... Dessa forma, você consegue identificar situações anti-ergonômicas, né? Na imobiliária ou outras situações, por exemplo, a elevação de braço, né? Que, às vezes, você não consegue identificar na primeira vez, tá? Então, esse formulário aí também faz parte aí do programa, tá? Tem dado resultados aí bem bacanas. Só complementando, o tempo de restrição, tá? Porque, às vezes, vão perguntar quanto tempo, né? É tempo indeterminado? É se é avaliado junto com o médico e o fisioterapeuta, o ergonomista, esse tempo, tá? Geralmente, aí, a gente coloca aproximadamente um mês, tá? Ou três semanas. E aí, reavalia esse trabalhador antes dele estar retornando para o posto de trabalho dele antigo, tá? Para a atividade em si. Legal. Só para clarear uma linha do tempo. Basicamente, o trabalhador vai para o ambulatório com queixas. Aí tem essa repetitividade de queixas, pega um remédio. Aí, não cessou as queixas, faz uma avaliação cinética funcional, verifica, talvez, que já está começando um grauzinho ali de capacidade. Não capacidade, mas... Ah, não estou conseguindo fazer porque estou com dor. Aí, vocês encaminham, identificando essas dificuldades articulares, vocês encaminham para um setor que não tenha essa exigência. Então, ah, estou com desconforto no ombro, estou com uma inflamaçãozinha aguda aqui. Então, não podemos colocar mais esse trabalhador em atividades que exijam muito o ombro. E aí, deixa um mês, como se fosse uma quarentena, né? Tratando no ambulatório e aí reavalia para ver se dá para voltar para onde ele trabalhava antes. Isso. E importante também, inclusive, estar na atualização da NR17, que essa, apesar de não ser um afastamento, né? A NR17 está citando que o retorno deve ser gradativo às linhas de produção. Só que a gente já faz esse trabalho de retorno gradativo quando esse trabalhador retorna. Por exemplo, ao invés dele ficar a jornada naquele posto inicial dele, ele vai ficar uma hora, depois ele vai ficar o restante da jornada na atividade da restrição. E aí, sim, a gente vai aumentando o tempo de forma gradativa, para a musculatura condicionar novamente, né? Outra coisa importante desse formulário, Débora, é isso estar acordado, então, entre médico, funcionário, ergonomista e encarregado de setor. Porque não adianta, ah, o SESM te recomendou, né? Se o encarregado não estiver ciente, e até a gerência estando, vamos dizer, estando aceitando esses termos, né? Então, por isso é importante vocês explicarem o objetivo desse programa, o porquê que ele vai estar sobre restrição, o tempo que é um tempo determinado, que não é indeterminado, para ver a importância dele reabilitar de forma rápida, e não chegar a ter um afastamento, apresentar atestados, que eu acho que esse é o principal objetivo da gente fazer a gestão. Evitar que esses trabalhadores se ausentem da empresa. Isso, de certa forma, vai dar prejuízo. Não só para a empresa, mas para os colaboradores que ficaram nas linhas de produção. E é importante também deixar acordado com o funcionário, para ele ter consciência que é temporário, né? Que ele vai estar com a atividade. Nesse formulário nosso, onde a gente colhe a assinatura desses quatro profissionais que eu falei para você, então aí o médico, o ergonomista, o encarregado e o funcionário. Todos estão cientes, fica arquivado, depois no prontuário do trabalhador. Bacana. Tem uma perguntinha aqui sobre, perguntaram lá anteriormente, que além do FEMEA, qual os usos que você comentou para o pessoal anotar? Tá, 18.001, né? 18.001. E a norma de gestão aí de saúde e segurança. E hoje, então, está sendo utilizada a 45.001 também. Anota aí, pessoal. Tem mais uma antes de você prosseguir. Se não caracteriza, desvio de função, essa mudança temporária, né? De atividades que a gente tem. Não, não. A gente procura colocar na mesma função, tá? Só que assim, o encarregado, que é um trabalho em conjunto, tá? No caso do ergonomista, é necessário ir lá na linha de produção e verificar a atividade que ele vai desenvolver, tá? Para ver se realmente está eliminando, se contém aquelas restrições que a gente está solicitando, né? E sempre na mesma função, tá? Porque senão você pode caracterizar aí o desvio de função, ou até acúmulo de função. Questões de trabalhistas aí. Tem que deixar claro, porque às vezes o pessoal confunde. Uma coisa é você mudar a atividade que ele está fazendo. Outra coisa é você mudar ele para uma outra função. Então, uma mesma função dentro de uma empresa, ele pode ter diversas atividades diferentes executadas. Com certeza. Então, isso que o Sérgio faz lá no frigorífico é pegar um profissional de uma função e migrar ele para uma atividade mais tranquila dessa mesma função, né? Então, não tem que desviar. Exato. Pode seguir aí, Sérgio. Obrigada. Outro item interessante para estar aplicando é um formulário de registro de melhoria e validação ergonômica. Então, depois de você conseguir implantar aquela adequação, aquela melhoria, você está registrando isso daí e validando isso junto com os envolvidos, né? O interessante é você estar envolvendo aí o trabalhador, a SIPA, você pode estar envolvendo também o encarregado, né? Que isso tem que estar linkado ao encarregado também, né? Aquela melhoria, aquela adequação. Escolhe a assinatura, arquiva, vai formando ali uma espécie de um data book, vai anexando na sua análise, pode fazer por setor, né? Depois de um ano, dois anos, vocês vão ver que vai ter uma quantidade grande aí de melhorias que você conseguiu realizar e de forma que você consiga evidenciar isso aí em fiscalizações, para gerências, tá? De forma bem bacana. Muito bom. Isso é importante, né? Tema histórico, que a empresa está em movimento, né? Sim, com certeza. Na última live, Débora, perguntaram a respeito dos rodízios, né? Então, não deu tempo, eu ia chegar lá ainda, né? Mas é interessante vocês desenvolverem um procedimento interno de rodízio, tá? Então, mesma coisa, bem parecido com o programa, né? Porém, esse procedimento, ele faz parte do programa, tá? Que está linkado à análise ergonômica, tá? Mas o procedimento é interessante para você estar fazendo ele por setor, tá? Então, separando ali o setor que vai estar fazendo o rodízio, com as respectivas atividades em que o trabalhador pode fazer o rodízio, tá? Lembrando a questão do quê? Respeitar o desvio de funções, né? Então, o auxiliar vai fazer rodízio com o auxiliar, refilador com o refilador, desossador com o refilador, tá? Para não ter esse problema aí de desvio de função. Esses rodízios, pessoal, a norma até cita, tá? É importante a gente estar falando, a importância de estar treinando os trabalhadores, tá? Sobre esses rodízios, ok? Os encarregados também, tá? Porque o que acontece muitas vezes, a desculpa que alguns encarregados dão é o quê? Ah, mas eu não faço rodízio com fulano com fulano, porque o fulano não sabe fazer a peça, né? Então, assim, a norma, ela está desde 2014 em vigor, a NEC 36, e na norma cita que a empresa, ela tem que instruir, né? Treinar os trabalhadores para essas alternâncias e atividades. Isso, pessoal, pode ser feito de forma gradativa, tá? Outro item bacana dentro desse procedimento de rodízio, a gente coloca como meta dos encarregados e líderes, tá? O rodízio, tá? Daquele setor. Então, você não precisa colocar, às vezes, aí, 100% do rodízio, que às vezes você tem questão, ah, o trabalhador faltou, né? A linha está desfalcada. Mas considerar aí de 75% para cima. Uma meta aí que eu acho que é possível atingir. Várias vezes eu tive contato aí com encarregados de outras plantas que vieram trabalhar com a gente e eles falam, nossa, que bacana, aqui vocês realmente conseguem fazer o rodízio. Lá a gente não conseguia. Então, você vê que isso tem que, primeiro, de cima para baixo, né? Diretoria, gerência, abraçando essa causa aí, encarregado, linkar isso a uma meta para ele, para ele atingir essa meta aí mensalmente. E aí você pode desenvolver uma forma para você quantificar se esse rodízio, o quanto por cento ele está sendo realizado. Perfeito. Tem até uma coisa interessante, se a gente puder responder. Como são realizadas as evidências dos rodízios? O funcionário que não tem um ponto... Pessoal, a NR36 não diz, não fala de obrigatoriedade para evidenciar rodízio, somente as pausas. Então, rodízio não tem obrigatoriedade. Eu já evidenciei rodízio. Eu criei uma planilha de rodízio e pausa. Registro, então, de rodízio e pausa. Colocava embaixo, no rodapé dessa planilha, todas as atividades existentes daquela função numerada e nas colunas de dia, lá em cima tinham os horários das pausas. Como o rodízio geralmente é feito na pausa, o trabalhador, então, colocava a atividade que ele começava iniciando a jornada. Por exemplo, atividade 2, né? Ah, refile de tal peça. Aí dava a pausa. Depois da pausa, na atividade, no horário seguinte, qual atividade ele foi fazer? Então, atividade 5, né? Limpar determinada peça. Ou, como diz, encaixotar, embalar, né? Então, assim, dessa forma você consegue evidenciar o rodízio. Trabalhoso, muito trabalhoso. Muito treinamento, principalmente para o pessoal entender, apreencher. No início, tinha muita planilha preenchida de forma incorreta. Tinha que chamar cada trabalhador lá que estava incorreto e pedir para refazer. Porque, assim, às vezes eles não entendem, né? A gente contrata, às vezes, esse trabalhador aí com escolaridade mais baixa. Então, tem dificuldade de leitura. São itens aí que... Não é simples você evidenciar o rodízio. Você pode, talvez, se for uma fiscalização, ter câmeras no setor e mostrar que, durante as pausas, eles trocam. Também é uma opção. Mas a planilha aí seja, talvez, uma opção mais fácil aí. Então, não sei. Porém, hoje eu não trabalho mais com essa planilha, viu, Débora? Dava muito trabalho. Eu acho que em fase inicial, fase inicial é bem interessante. Para eles entenderem a importância do rodízio. Depois que isso está rodando bem, esse rodízio, aí você tira, registra somente as pausas e continua você verificando a eficácia dos rodízios junto com o pessoal da SIPA. Era outro item que eu ia falar aí. A norma cita que o SESMIT e a SIPA devem avaliar a eficácia dos rodízios. Ok? Sim. Maravilha. Outro item interessante é a questão dos treinamentos ergonômicos admissional. Então, durante o processo admissional, algumas áreas passam o treinamento, essas empresas aí de maior porte. Então, qualidade passa, RH passa, segurança passa. E eu envolvi também as questões ergonômicas. Então, desde o primeiro dia de trabalho, eles estão em sala realizando esses treinamentos. Eu falo em torno de uma hora e meia de ergonomia. Então, é um treinamento ali que dá todas as noções para eles ali do que é ergonomia, o que contempla, o que o ergonomista faz na empresa, os benefícios que eles terão, o porquê que existe pausa, o porquê que existe rodízio, os riscos, né? Então, é interessante você deixar... Na verdade, que eles saiam daquela sala de integração com todos esses conceitos já absorvidos, né? Como você dizer. Maravilha. Então, mais ou menos de uma hora e meia na admissão, tem o treinamento de ergonomia. Exato, exato. Fora, posteriormente, né? Que a norma obriga também os treinamentos aí de ergonomia, né? De forma periódica. Aí, às vezes... Mas, assim, de forma geral, procura abordar tudo. Manuseio de peso, limite de peso, se o peso é maior, pegar em dois trabalhadores, mostra algumas evidências aí de melhorias e adequações que foram implantadas, né? Eles acham bem interessante. Eles falam, nossa, que legal, né? Às vezes, quando vem de outra planta, de outro frigorifo, fala, ah, lá não tinha isso, que bacana vocês fizeram. Ou até mesmo ali, eles já falam, olha, lá foi colocado isso, isso e isso. Coisas que, muitas vezes, você ainda não tinha implantado, te dá ideias. Então, essa troca aí de informação na integração é bem bacana, né? Legal, né? E o importante, pessoal, é estar registrando, né? Esse treinamento, tá? Então, documento, assinatura, tá? Tudo certinho. E mais um item que eu estava me esquecendo aqui. é orientar eles à questão de, quando eles apresentarem quadros de queixas, como que eles devem proceder. Porque, muitas vezes, acontece o trabalhador ter a queixa e ele vai tomando o analgésico por conta própria. Ele tem medo, às vezes, que está no período de experiência de procurar uma ambulatória da empresa, medo de ser desligado, né? Então, é importante vocês passarem, que no início eles vão ter um desconforto, né? É normal esse desconforto, mas isso deve ser algo que passe, né, rapidamente. Se permanecer esse desconforto oxomuscular para procurar a ambulatória da empresa. Perfeito. É, e deixar eles tranquilos, né? De que eles tenham abertura, caso tenha queixas. Porque tem aquele público que tem medo de colocar o seu emprego em jogo e vai ficando com essa queixa, né? E vai prorrogando. Quanto mais cedo você conseguir identificar a causa raiz, melhor. Então, é bacana, né? Essa abertura. Essa é a vantagem, né, Débora? De você ser CLT na empresa. Você consegue estar implantando tudo isso. Ah, eu faço consultoria, eu sei a dificuldade de fazer aquilo rodar, né? Por mais, às vezes, que você consiga um trabalho posteriormente numa consultoria, né, contínua. Mas, às vezes, a sua exposição, o tempo que você vai estar ali disponível na empresa não é suficiente para ter essas informações. É, sei bem. Sabe, tenho certeza. Pessoal, outro item que eu quero comentar agora é a questão da ordem de serviço. Eu cheguei a falar um pouquinho na última live, mas não deu tempo, tá? Mas eu desenvolvi uma ordem de serviço, é importante. Então, a segurança tem a ordem de serviço deles, falando a questões de norma interna da empresa e tudo mais, riscos aí relacionados a acidentes. Mas também a gente desenvolveu uma ordem de serviço que contém aí, de acordo com a função, de forma geral, os principais riscos que eles vão estar expostos, as medidas de prevenção que a empresa implanta. Então, aí você pode colocar questões aí nessa ordem de serviço, até como uma coisa mais simples, tá? Mas orientações também ali, de forma breve, questão de área de alcance, tá? Como se fosse um registro, porém, isso está documentado também numa ordem de serviço. Esse documento também ajuda em questões jurídicas. Você tem aí, a NR1 fala questão de ordem de serviço, né? Então, é um documento aí que tem uma força jurídica bacana para ser anexado se tiver problemas trabalhistas. Legal, interessante. Importante falar entregue sempre em duas vias, né? Uma para o trabalhador e a outra fica na empresa. Vamos lá. Um trabalho que eu desenvolvo lá na empresa é a questão de criagem de currículo junto ao RH da empresa, tá? Alguns profissionais ficam meio com receio, né? De passar para o RH algumas restrições. Porém, eu vejo assim, se você, que é um profissional da saúde, que conhece os mecanismos de lesão, né? Que entende a questão de biomecânica e biotipo, tá? Você vai deixar contratar uma pessoa com biotipo, vamos dizer ali, um breve líneo, uma pessoa mais fraca, para ficar manuseando o peso o dia todo? Ou então aí que, após uma avaliação sinesiológica, você verificou ali que ele tem força reduzida, tá? Então, assim, eu acho que é interessante você passar, eu costumo passar por setor e por função, tá? As... não restrições, né? Não é bem restrição, mas é um perfil que se enquadra melhor para determinado setor, tá? Eu tenho, por exemplo, setor de embarque, peças penduradas, né? No qual aí, ali ainda não tem nória. São as carcaças ou a PA, né? A costela do animal, eles têm que empurrar no trilho. São pesos mais leves, porém são altos. Então, se eu colocar a trabalhadora ali de 1,50m a 1,60m, eu sei que eu vou ter limite articular de ombro aí, vai ser atingido o tempo todo. E a norma já fala que não pode ter. Então, e às vezes você não consegue rebaixar trilhagem, né? Onde essas carcaças são penduradas, você não consegue abaixar, porque senão ela encosta no chão, né? Por mais que coloque um sapo, também não pode. A qualidade aí, o CIFI condena. Então, é bem interessante você fazer esse trabalho junto com a RH, psicóloga, né? E na hora da seleção, ela ter esse conhecimento para estar enquadrando melhor ali aqueles profissionais. Não, o que a gente costuma fazer é assim, é aparecer um candidato, às vezes que não se enquadrava ali para aquela determinada atividade ou função. A gente procura ver se tem outros locais para enquadrar, ou então se não tem naquele momento, ele fica numa espécie de uma fila de espera, até surgir vaga onde ele se enquadra melhor, né? Não seria ético, médico, nós profissionais de saúde está colocando aí, trabalhadores aí que vai ter uma situação aí que vai ser pior para ele, estar manuseando peso de forma excessiva, né? Se pega, às vezes, mulher, né? A gente tem situações, aqui é manuseio de peso o dia todo, a gente sabe que mulher tem uma restrição um pouco maior para manuseio de peso, comprado para o homem. Então, a gente procura dar preferência para o homem nessas situações. É, eu acho bem coerente isso, porque não adianta dar uma oportunidade sabendo que a chance de ter uma lesão é muito grande, né? Então, será uma melhor oportunidade para quem está, mas bem bacana esse processo de trabalho junto com a RH. É um pouquinho do que a gente desenvolve também, implementando mais um item, que é a questão da cota do PCD, né? Então, é interessante ter um profissional como nós, ali, junto com a RH, para estar vendo qual local alocar aquele PCD de acordo com a restrição que ele apresenta, né? Ou a alteração. E, às vezes, fazer já a adaptação adequada para que ele consiga trabalhar aí com boa postura, consiga desenvolver a produtividade aí, de forma, às vezes, igual aí, tá? Do pessoal que já está lá dentro. Por que não, né? Falar um pouquinho de avaliação cinesiológica funcional, ou cinese funcional, tá? Primeira coisa, acho que é interessante colher uma boa anamnese daquele candidato, né? Eu costumo colocar ali os antecedentes aí, ocupacionais dele. Então, onde ele trabalhou, quanto tempo ele trabalhou, se ele fazia manuseio de peso, se tinha movimentos repetitivos, tá? Se ele teve histórico de afastamento. Porque, às vezes, no RH ele não falou, mas quando, né? O RH nem questionou esse item, mas quando o profissional da saúde questiona, né? Às vezes, você consegue extrair alguma informação, né? Ele fala, ó, não, afastei, por causa de eu ter tido um problema no ombro. Isso te foca, de forma geral, na sua avaliação, né? Te dá um norte melhor no que você tem que focar para avaliar, né? Isso é um ponto interessante. Outra questão... Oi, desculpa. Eu queria só contextualizar, porque tem muitas pessoas da área de engenharia e tal. Explica um pouquinho para esse pessoal que não é da área da físio, o que é o exame cinesiológico funcional, só para o pessoal entender. Tá. Pessoal, é uma avaliação realizada aí por nós fisioterapeutas, tá? O objetivo é a gente estar identificando se aquele trabalhador apresenta, tá? Alguma alteração relacionada a questões de força, a mobilidade, né? Então, assim, questões de amplitude de movimento, vamos dizer, se ele consegue erguer o braço, tá? Se não tem nenhuma limitação articular, né? Que pode ser uma sugestão de lesão, tá? A questão aí de doenças pré-existentes. Então, nós aplicamos aí uma série de testes ortopédicos, tá? Testes, geralmente, aí de estresse, de articulações, onde você acaba irritando aquela articulação durante o teste. E se tiver uma lesão pré-existente, existe a questão do relato do trabalhador, ou de expressão, ou até de queixa durante o teste. A questão de dinamometria, é bem interessante a gente estar realizando, que seria testes de força. Eu aplico a questão de dinamometria de mão e lombar, né? Tenho algumas referências bibliográficas aí que eu sigo. Os testes, ortopédicos, já citei. E utilizo também o... Alterei recentemente a minha avaliação. O teste de robustez física, que é aquele do protocólogo Lênin. Depois, se o pessoal quiser aí o artigo do protocólogo Lênin, aí eu compartilho. Tem até um estudo também aí do Hudson, né? Falando dessa questão, que é... Correlaciona, né? Trabalhador que tem uma massa corpórea maior, mais força. O risco dele ter lesão é bem menor do que um trabalhador que apresenta uma robustez mais diminuída, né? Treinamento para liderança. Então, não basta a gente treinar aí os colaboradores, mas também os encarregados, né? Terem... Ter uma noção aí de biomecânica interessante eles terem, né? As questões básicas aí de área de alcance, Esse posicionamento aí de caixas, né? De norma, né? Explicando que não pode ter nada próximo do chão, tá? Porque o que acontece, muitas vezes, aquele líder ou encarregado, ele solicita para fazer... Para confeccionar um suporte de caixa ou uma mesa, solicita diretamente isso para manutenção. Se eles não têm essas noções básicas aí de ergonomia, até antropometria, acaba saindo coisas aí grotescas, né? Vamos dizer, tá? Gastou um dinheirão, né? Tudo de inox e chega lá e ainda está inadequado. Aí vai nós, ergonomistas, correr atrás. Então, de certa forma, é bacana você antecipar isso, passando um bom treinamento para eles. Outra questão aqui que eu pontuei é falar dos principais riscos que os trabalhadores estão expostos, a consequência desses riscos, tá? Que o encarregado, ele tem... Vamos dizer, não seria culpa, né? Mas ele tem responsabilidade, tá? Perante adoecimento do trabalhador. O encarregado é ele que faz gerenciamento do setor dele. Então, assim, quando a gente faz aquela apresentação para todos os encarregados das queixas, quando aqueles índices começam a ficar altos, os encarregados devem se atentar. Opa, peraí, o que está acontecendo? E muitos procuram a gente, né? O Sérgio, esse mês foi meio alto, o que será que aconteceu? O que a gente pode melhorar? Então, é bem interessante esse treinamento, a gente passar a forma de adoecimento e as ações preventivas que a gente vem propondo. Vocês vão ver que a aceitação é muito melhor depois que os encarregados e líderes têm esses conhecimentos. É muito bacana envolver mais pessoas. Sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. Pessoal, ordem de serviço de manutenção. É um documento bem interessante vocês montarem. Por causa dessa questão mesmo que eu falei, os encarregados irem direto solicitar equipamentos na manutenção. A manutenção executa, a hora que você vê já está lá dentro da linha de produção, não atendendo as questões antropométricas da população dos seus trabalhadores. Então, é interessante você linkar isso junto com o pessoal de manutenção e gerência e envolver também o pessoal do controle de qualidade ou CIF. Então, toda questão aí de manutenção, que ela seja uma manutenção de melhoria, ou seja, é algo novo que vai ser feito, que tem assinatura das áreas validando aquele pedido do encarregado ali. Então, por exemplo, preciso confeccionar um suporte. O controle vai falar que tipo de material tem que ser esse suporte, ou seja, tudo que vai atender a parte das exigências do Ministério da Agricultura. E nós, o pessoal do SESMIT, vai avaliar essa situação de área de alcance, de altura, para ver se você já consegue eliminar isso na execução, na implantação, na execução desse equipamento que está sendo realizado. E pegar assinatura, tá, pessoal? Sim. Gerência, né? Só depois, o interessante é linkar com o gerente, com o gerente de manutenção, que ele só aceite aquele formulário de melhoria depois de estar com as devidas assinaturas. Aí você fecha o cerco, não tem problema. Deixa eu ver aqui, para finalizar, a questão dos atendimentos ambulatorial de fisioterapia. Eu desenvolvo na empresa, porém, eu sei que tem vários profissionais aí em frigorífico que não desenvolvem, muitos não têm tempo, né? Eu sei. Vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu faço de forma rápida aí, para a gente estar finalizando. Primeira coisa, o objetivo é acelerar o processo de recuperação desse trabalhador. Por quê? O trabalhador, ele vai estar ali dentro, tá? Então, ele já vai fazer a fisioterapia dentro da empresa, não vai precisar se ausentar para tratar. Muitas vezes, às vezes, eles não vão tratar por ter que esperar em fila aí de SUS, né? Ser enquadrado. Então, quanto antes você conseguir iniciar, melhor vai ser o processo de recuperação aí, tá? Mas você vai evitar afastamentos e agravamentos da lesão. Pode utilizar vários recursos, eletro, acupuntura, massoterapia, cinésio, tá? Interessante a cinésio fortalecer, tá? Questões de ombro, manguito rotador, lombar, e não somente de ginástica, alongamento, e sim fortalecer, tá? Os atendimentos devem ser fora do horário de trabalho, tá? Ou seja, final da jornada de trabalho. Aí, eu peço para eles me procurarem. Como a jornada geralmente acaba cedo, os atendimentos eu faço segunda, quarta e sexta, uma e meia da tarde inicia, atendo até as cinco horas, tá? Tem dia que você tem bastante paciente, tem dia que você tem pouco. Tem pouco? Vamos trabalhar em gestão de riscos ergonômicos, né? Vamos trabalhar com a IT, atualização, tá? E quando tem bastante, vamos aí acelerar para conseguir ter um resultado positivo quanto antes e retornar esse trabalhador para a linha de produção. Então, você vê dessa forma, você consegue fechar, né, Débora? Todo o cerco ali, para você, gerenciando essas questões aí de adoecimento do trabalhador. Tô de bola. Eu acho que era isso. Eu tô aqui me perguntando como que você dá conta de fazer tudo isso lá dentro. É, como diz, é sete anos, né, Débora? No início, isso foi implantado de forma gradativa, né? A gente foi identificando as falhas e hoje, vamos dizer, é uma receita de bolo que funciona muito bem, tá? Se você conseguir seguir essas etapas. Ah, eu não consigo fazer atendimento, o meu contrato não engloba isso. Tem a possibilidade de colocar um terceiro para atender lá dentro, né? Uma opção. Ou colocar uma academia lá dentro, né? Fortalecer o pessoal. Perfeito. Perfeito. Olha, meus parabéns, pô. O que tu tá fazendo. Obrigado. É fantástico mesmo. Eu acho que deu uma luz, assim, para todo mundo que tá assistindo, de que realmente não é fácil, porque tem bastante trabalho a ser feito, mas quando você utiliza de protocolos, de formulários, de controles, de quantificações, de antes e depois, de registros, tudo isso vai, né? O quebra-cabeça ele vai montando, né? É interessante que todas as ações, de certa forma, você só valoriza a sua empresa, né? Os trabalhadores se sentem mais valorizados também, né? Vê o cuidado que a empresa tem com o trabalhador, o respaldo, né? Bem bacana isso. Perfeito. A gente tem aqui dois minutos, dois minutos e meio, eu vou, acho que dá para a gente responder mais uma ou duas perguntas, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Tem uma pergunta interessante aqui. O ergonomista, ele é odiado pelos supervisores quando precisa remanejar alguém de atividade, né? O que que você, como você lida com isso? Ou se não é, né? Sim. Naquele treinamento que eu falei dos encarregados e líderes, mostram para ele as consequências desse trabalhador, ele se afastar, a sobrecarga que ele vai ter na linha, desfalque de linha, tá? Que um trabalhador vai acabar cometendo outro trabalhador, porque vai sobrecarregar outro colaborador. Mostra que a gente, com essa restrição, consigo acelerar o processo de recuperação daquele trabalhador. Ele vai retornar de forma mais rápida, né? para a linha de produção. Explique que existe muito daquela questão, tem funcionário que gosta de reclamar de tudo, né? Mas existe, nós somos os profissionais da saúde que está avaliando se realmente existe um nexo daquela queixa com aquela atividade. Se você falou que existe, esse trabalhador tem uma grande chance de realmente o que ele está apresentando ali ser algo patológico aí mesmo a ser tratado, né? Então, eu acho que esse seria o caminho, tá? Perfeito. Para fechar, a última, interessantíssima, qual é o maior desafio como ergonomista e frigorífico? Olha, pode entrar um pouquinho sobre a questão da aceitação, realmente aí, da gerência, encarregados, tá? Porque, de certa forma, você acaba impactando no processo. Eles entendem, eu acho que você está colocando a mão no negócio dele. Mostre o que você pode ajudar ele, tá? Eu acho que o maior desafio é isso. Eles entendem o papel do fisioterapeuta ergonomista dentro da empresa, tá? Vê como vocês podem melhorar o processo dele produtivo, tá? Não só pensando em adoecimento, mas melhorar o processo produtivo. Você tem que ter o encarregado como um parceiro seu. evite inimizades aí, né? Ou pequenos conflitos que todo mundo sai perdendo. Maravilha! Certo, obrigada, né? Por mais uma vez estar aqui conosco. Acho que agora, com as duas lives, né? Com a inicial e com a parte de gestão, fechou, assim, com chave de ouro esse conhecimento. E muito sucesso aí pra você. E eu tenho certeza que essa empresa está super bem assistida por você. e parabéns mesmo pelo seu trabalho. Obrigado, Debra. Obrigado pela oportunidade, aí o convite novamente. Um abraço a todos. Vou estar disponibilizando depois o conteúdo pra vocês. A Debra está colocando aí na live. Obrigado, pessoal. Obrigada, Sérgio. Tchau, tchau. Até a próxima. Gente, então, mais uma live que chega ao fim. Fantástica a contribuição do Sérgio. Foi muito bacana mesmo, né? Acho que deu uma visão sensacional de gestão de ergonomia e frigoríficos. Agradeço mais uma vez ao Sérgio. E amanhã a gente se vê de novo na última live da terceira semana da ergonomia, às 17 horas aqui de novo. Obrigada pela participação de vocês. Até amanhã e um grande abraço. Tchau, tchau.